Beleza galera do canal, novidades em Presidente Prudente Construção do Mufato, mais um Mufato atacadista aí na cidade Bombeiro vindo lá da Mata do Ferdinco, eu filmei também aí no canal Já estão contratando galera, já estão fazendo já as entrevistas, já vai ser as entrevistas no Matarazzo As entrevistas, já estão chamando já as entrevistas, beleza? Deixa o seu currículo aí, é no site Super do fato, Presidente Prudente Super Mufato, aqui próximo aos credinho, na avenida aqui que vai lá para o Vatal Vai para o Vatal Chibacha Aqui próximo ao Poço ZV Tchau Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tem aqui no fundo, ó. Cobertura. Vai tão cobrindo, galera. Olha o tamanho dessa cobertura. Gigante. Olha o vento super no exo. 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 Se inscreva no canal e deixe o like. Do Mufato Atacadista. Do Mufato Max. Presidente Prudente.